Tem a ver com a nossa área da preservação, que reúne os nossos colegas, os nossos pares em assuntos, em temas do nosso interesse. E hoje nós temos a Helena Lassê, que é doutora e professora da Escola de Belas Artes, da UFRJ. E ela está atuando aqui junto a nós, junto a uma pesquisa que tem a ver com a eletricidade para fins de iluminação no final do século XIX, início do XX, e que tem tudo a ver com a casa. Então, ela vai conversar conosco, vai apresentar esse trabalho sobre a eletricidade para fins de iluminação, difusão e apropriação no início do século XX dessa inovação tecnológica. e depois nós podemos conversar com ela sobre esse assunto. Bem, gente, esse trabalho que fala sobre a eletricidade, é porque uma das questões que me motivou a pesquisar sobre isso é que hoje em dia a gente nem mais considera a luz elétrica como uma inovação tecnológica. A gente considera alguns aparelhos relacionados com a eletricidade, relacionados com a iluminação, que faz uso da luz elétrica, como uma inovação tecnológica. Por exemplo, a luz do LED hoje em dia. Mas a eletricidade em si, que nos serve para iluminar, a gente nem mais lembra que ela um dia também foi uma inovação. Então, hoje em dia, a gente se refere à luz elétrica pensando sempre em eficiência energética. E a gente, às vezes, vincula o termo eficiência só apenas nessa questão dos gastos energéticos, que tem a ver com os gastos de recursos naturais, com as questões de sustentabilidade. E esquece que tem outras questões relacionadas à eficiência também. É uma eficiência lumínica que nos traz conforto visual e que surgiu de uma ciência chamada higiene visual. Quer dizer, para que os nossos olhos ficassem saudáveis. A eletricidade... E muitos dos instrumentos que foram usados para iluminar uma casa com esse sistema, e hoje em dia é condenado, foi o que nos permitiu ter saúde dos nossos olhos, preservar a nossa visão. Então, entrando nessa palestra, esse trabalho surge de um subprojeto de pesquisa dessas minhas duas alunas, Vanessa e Letícia, que era uma pesquisa sobre o ensino da higiene visual na Escola de Belas Artes, no início do século XIX, na virada do século XIX para o século XX. Pesquisar como se dava isso na Academia Imperial de Belas Artes até a formação da Escola Nacional de Belas Artes, que é quando a arquitetura se divide, sai lá da EBA. Essa pesquisa, esse subprojeto, ele está vinculado a uma pesquisa maior que eu coordeno, que é a luz artificial na composição dos interiores das residências cariocas, na passagem do século XIX para o século XX. E essa pesquisa faz parte tanto do GAPES, que é um grupo de pesquisa lá do PROARC, a pós-graduação de arquitetura da UFRJ, que o nome do grupo é Projeto, Arquitetura e Sustentabilidade, como aqui do museu, desse grupo de pesquisa que tem aqui na fundação, chamado Museu Casa, Memória, Espaço e Preservações. Porque eu acabei utilizando a casa de Rui Barbosa como um estudo de caso para a minha pesquisa, pensando nessa questão da composição dos interiores das residências nesse recorte temporal. Esse trabalho salienta as iniciativas para a difusão e apropriação da eletricidade para fins de iluminação nos espaços das residências no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro, frente aos desafios em termos de adequação e aceitação dessa nova tecnologia que era a luz elétrica. E ele relaciona as informações encontradas ao investigar o contexto histórico com o ensino que ocorria em paralelo também no meio acadêmico. Onde a gente utilizou como fonte de consulta o acervo do Museu Dom João VI, que fica lá na Escola de Belas Artes, para quem não conhece, na UFRJ. Então, vamos falar um pouco do contexto histórico. Aqui nessa imagem, a gente tem uma imagem bonita da Avenida Central. Hoje, a gente está retornando um pouco à Avenida Central, com a Rio Branco transformada em uma via de mão dupla. Era assim que funcionava a Avenida Central. Estamos voltando para o passado aqui. Mas não é a Rio Branco. Ela tinha essa outra cara, essa ambientação francesa. E aí a gente vê essa rua, praticamente passeio com poucos carros e com esses postes com iluminação elétrica. Mas, para chegar a isso, houve toda uma história. A gente pensa, quando olha essa imagem, que o Rio de Janeiro, como capital do Brasil, foi uma das primeiras as cidades a se iluminar. Ela tinha essa ideia de ser a Paris dos trópicos. Então, como Paris era a cidade das luzes, o Rio de Janeiro também era a cidade das luzes. Mas não é bem assim a história. O Rio de Janeiro foi uma das últimas as cidades a ser iluminada com luz elétrica. Isso porque a gente já tinha um sistema muito eficiente, que era o sistema gás. Acho que vocês já ouviram falar do Barão de Mauá, do gasômetro. Então, ele já tinha trazido, desde lá dos meados do século XIX, uma iluminação eficiente para a gente, uma iluminação artificial para servir as nossas ruas com luz. E não era muito econômico fazer essa mudança do sistema gás para o sistema elétrico. Havia interesses econômicos e, por trás deles, é óbvio, interesses políticos também nessa questão. Então, o Rio de Janeiro não foi uma das primeiras cidades a fazer uso da luz elétrica para fins de iluminação. Você utilizava a eletricidade, essa fonte de energia, para outras questões, transporte, por exemplo, transporte dos bônus. A light já existia, tanto que o nome da light original é vinculado ao trem, a esse serviço de transporte. Mas para a iluminação, não. Então, você até vê hoje em dia que muitas cidades, outras capitais brasileiras, não fazem uso tanto do gás como a gente faz aqui no Rio. Você vai, por exemplo, para Belo Horizonte, a maioria das casas de classe média alta é com chuveiro elétrico. Aqui a gente não vê. A gente vê chuveiro elétrico em casa de classe média baixa. As classes médias altas são chuveiros a gás. A gente tem gás canalizado. Você vai para São Paulo, às vezes, botijão de gás em classe média, no fogão. Você não tem hoje. Então, o Rio de Janeiro, como tinha esse sistema gás muito forte, dificultou a entrada da luz elétrica. A SAG era uma empresa, é a Société Anônime da Bélgica. Eu não sei falar muito em francês, mas é a Sociedade Anônima da Bélgica. A Sociedade Anônima Belga. Ela que dominava. Ela tinha comprado do Barão de Mauá essa concessão de fazer a iluminação pública. E ela tinha um contrato que ninguém podia servir à cidade. nenhuma outra companhia, nenhuma outra pessoa jurídica poderia servir à cidade do Rio de Janeiro com luz elétrica. Só ela. Independente se fosse a vela, a gás ou a eletricidade, só ela tinha o domínio. E ela não queria gastar com o que era preciso fazer para que a cidade fosse servida com luz elétrica. Então, o que acontece? Esse benefício para o Rio de Janeiro, ele só acontece com a reforma de Pereira Passo. Antes até, você encontra vários ambientes, várias edificações ou vários eventos públicos que eram iluminados com eletricidade. Mas essa eletricidade vinha de sistemas como hoje em dia a gente tem, de gerador. Não era um sistema contínuo, não era uma luz fixa, não era uma luz que não pudesse faltar. Então, a gente considera que não era servida a luz elétrica. Aqui a gente tem uma reportagem, um noticiário da revista Malho, que é um meio de comunicação da época, falando exatamente dessa questão. Da figura do lado, é de 1908. Ele já tinha começado a reforma de Pereira Passos, essa questão que eu falei de não iluminar a luz elétrica já tinha avançado um pouco. Mas eu achei interessante que é uma sardinha que fala da exposição que ocorreu nessa época, de 1908. E quando acaba a exposição, acaba também a luz. Então, ao apagar das luzes. É uma crítica falando que acabou a luz elétrica, acabou a exposição, então se desliga o gerador e não se tem mais luz elétrica. Era assim que funcionava a iluminação e eletricidade. Na outra reportagem, é interessante, eu vou ler para vocês o que eu acho bem interessante. A companhia do gás não está de boa maré, pois acaba de perder duas ações importantes. Uma em que era autora para a ver da Jardim Botânico, a Jardim Botânico é a Light, porque o nome era enorme, e aí vinha também esse nome, no final, o Jardim Botânico. Para a ver da Jardim Botânico, os prejuízos do furo que esta lhe deu no uso da eletricidade para a iluminação. Outra em que era ré, perdendo o direito exclusivo para a distribuição e fornecimento de energia elétrica, direito também concedido à aludida Jardim Botânico. Vê-se disto que o bota-baixo, a reforma de Pirarapaço, é sempre útil, mesmo quando passa das casas velhas para os altos. A Societe Anônime, que era a SAG, que eu falei para vocês, é aquela empresa belga, é digna de muita consideração, mas o Rio de Janeiro não é o Rio Bonito. É uma grande cidade que há de crescer muito, e tanto que as duas companhias fornecedoras de luz e forças elétricas será preciso juntar muitas outras, a fim de que tenhamos esses dois elementos de progresso, por preços que não esfolem nem nos façam regressar à força cavalo e à lamparina de querosene. Que Deus ilumine sempre, assim, a nossa justiça e a caixola dos nossos legisladores. Não muda nada. Essa pesquisa é muito interessante que não muda nada. Vocês vão ver que aqui mesmo esse comentário que ela fez é real, não mudou nada. Então, a gente tem a reforma de Pereira Passos e a Light se apropria disso, aproveita isso, a quebradeira da cidade para passar os tubos e renovar as tubulações. Só por isso as tubulações foram renovadas. Por isso que a gente, hoje em dia, vê tanta tubulação de gás explodindo, porque eram aquelas tubulações ainda da SAG que ainda abastece o gás. Então, hoje em dia, está sob responsabilidade da Light e ela não mudou. Então, são as mesmas. Então, são do século XIX e vão explodir mesmo, porque já estão obsoletas. Então, com a reforma de Pereira Passos, eles aproveitam e fazem. Aí a gente tem uma imagem pessoal passando a tubulação dos cabos subterrâneos. E aí eu sempre falo para os meus alunos, porque eles são na faixa de 20 anos e é interessante quando eu paro para pensar assim que eles eram bebês, às vezes, nem eram nascidos. Mas quem é um pouco mais velho de repente lembra daquele concurso, aquela reforma urbana que a gente sofreu chamada Rio Cidade, que foi um concurso promovido pelo Conde, acho que era na época do César Maia como prefeito. A gente está em eleição, é bom comentar isso, na época do César Maia como prefeito. Eu acho que o Conde era alguma coisa da Secretaria de Urbanismo, não lembro direito. E foi feito um concurso, a carta convite, essa foi a primeira crítica, o tipo de licitação permitia, pelo valor das obras permitia. Mas foi a primeira crítica, era a carta convite. Então, o Conde convidou os escritórios de arquitetura e design que queria, e cada um ficou responsável para fazer um bairro. Tanto que você passa assim, se você andar do Leblon, Ipanema e Copacabana, você já vai ver três elementos urbanos completamente diferentes. Lagoa, Ipanema, Leblon, Copacabana. Os elementos urbanos, os equipamentos urbanos, eles são completamente diferentes, porque cada um pertencia a um escritório, a um design, a um processo de criatividade. Então, era dada uma carta convite para cada escritório e é para fazer a reformulação dos bairros, não só na Zona Sul, como eu comentei, mas em toda a cidade. A Ilha do Governador, tem outros bairros também isso. E o comentário na época é que essa reforma era para permitir a passagem de tubulação da NET, que estava surgindo a televisão a cabo. Então, era para retirar a fiação elétrica, que na época a gente vê muito aqui em Botafogo ainda, não nas ruas principais, mas nas ruas laterais, e muito no subúrbio, aquele poste com os fios aéreos. E existia naquela época nesses bairros também mais nobres da Zona Sul, nessas ruas mais nobres. E aí ele foi feito para retirar isso, mas também para se aproveitar e passar o cabo da NET, da emissora, que era a única na época que fazia também canal fechado nessa empresa. Então, como hoje em dia acontecia, na época, lá no início do século, também aconteceu. A LAT fez uso da reforma de Pereira Passos para poder passar com essa tubulação. Então, a partir da reforma de Pereira Passos, que a região central é iluminada e que a gente tem, sim, aquela foto, aquela visão da primeira imagem, que é isso daí, lá a partir de 1904. O sistema gás não some, ele coexiste junto com o sistema elétrico para a iluminação pública. Ele vai durar até 1930, mesmo depois da LAT comprar a empresa belga, que ela comprou ela em 1910. E o que acontece? A região central é iluminada e logo em seguida, a partir de 1908, 1909, é que a luz elétrica é levada para as outras regiões. Só que, assim, como até hoje, não foi uma distribuição, um serviço homogêneo. Tanto que existia uma crítica na época que aparece na revista O Malho, falando é finalmente o contraste... Era uma reportagem que falava sobre os contrastes no Rio de Janeiro. Tinham vários tipos de contrastes. Eu recortei esse, que era da iluminação. E aí ele vem falando. É finalmente o contraste latente que existe entre uma rua de Botafogo radiante de limpeza e iluminação com uma rua da Cidade Nova e desprezadas as adjacências. Uma com os postes todos robustos entre palmeiras e o outro com aqueles postes meio bêbados que a gente não sabe se é luz elétrica ou se é luz a gás e aquela rua toda ainda com outro tipo de pavimentação. Mas, de qualquer forma, mesmo os dois sistemas coexistindo até os anos 30, já quase meados do século XX, a luz elétrica impactou muito mais. ela é muito mais eficiente do que a iluminação a gás. Aí aparece essa gravura na revista O Malho, meio que a luz elétrica matando, ou então, fazendo, velando o corpo do poste de iluminação a gás, no caso. É o acendedor, ele segurando o acendedor. E, do lado, a gente tem imagens das lâmpadas que foram utilizadas para viabilizar essa iluminação do sistema elétrico, a base de sistema elétrico. São cinco imagens que a gente tem, todas de lâmpadas de arco voltaico. Era uma lâmpada que era utilizada só na iluminação pública, porque o fluxo luminoso dela, o fluxo luminoso é a quantidade de luz que sai dessa fonte primária da lâmpada. Ele era muito intenso e, em espaços fechados, ocorria muito ofuscamento. É até interessante, porque a iluminação elétrica chega primeiro no espaço público, mas ela se difunde muito mais rápido no espaço doméstico, na casa. Então, ela chega primeiro na rua, mas, depois, ela invade e ganha o espaço da casa muito mais rápido, com muito mais intensidade. Por quê? Por que eu estou falando isso ao falar da lâmpada de arco voltaico? Porque a lâmpada de arco voltaico não permitia o seu uso da eletricidade em espaços internos. Como eu falei, era muito intensa e acabava provocando ofuscamento. As pessoas não conseguiam enxergar. Imagina uma época que você... usava iluminação à vela. Mesmo com o sistema a gás, muitas casas ainda faziam o uso de lamparinas. E você, de repente, tem uma iluminação elétrica. Não é que nem hoje em dia. O nosso olho já está acostumado a esse estímulo luminoso. Naquela época, não. Então, se ocorria muito, as pessoas reclamavam muito. Tinha muito desenho nessas revistas de época como o Mali, falando assim, o sol está dentro da minha casa. Nossa, vai mostrar todos os meus efeitos. Meu marido vai querer se separar de mim, que agora ele vai me ver direito. Tinha todas essas questões. Então, era preciso também adequar essa tecnologia para o espaço interno. Mas, mesmo com esse defeito, o espaço interno, e no meu caso, no caso da minha pesquisa, o espaço interno residencial, ele demandava por essa luz. Por quê? O outro sistema mais eficiente que existia era o sistema a gás, o que vinha antes. Só que ele não era utilizado, por mais que ele fosse mais eficiente do que os outros tipos de iluminação artificial, ele não era tão desejado, porque ele tinha um problema sério de explosão. Até hoje, as pessoas têm medo de gás, de mexer com gás. É uma coisa que... Ah, desligou o gás. Hoje em dia, eu saio de casa pensando nisso. não preciso mais pensar se eu desliguei o gás, que quando você fecha o chuveiro, automaticamente já fecha o gás. Mais uns 5 anos atrás, você tinha que ir lá e desligar o gás, porque não tinha esse sistema. Você tinha que acender o aquecedor com fósforo. O gás ficava ligado se você não fosse lá desligar. E se passasse o vento e a chama apagasse, ficava soltando o gás e corria o risco de explosão. Hoje em dia, a gente até tem pessoas de fora do Rio de Janeiro que não estão acostumadas tanto a manusear com gás, tomar banho com aquecedor a gás. Elas têm medo. Ah, eu vou morrer aquecedor daqui, vai explodir. E imagina aquela época. Então, a gente vê essa observação nos próprios anúncios dos aparelhos de iluminação. Então, a gente tem aqui nesse anúncio maior falando não se tem... e a única que não se tem a receiar explosões. Então, isso já vinha falando... No próprio anúncio que estava vendendo equipamento, já vinha ressaltando isso. No menor também. Sem perigo de explosivos e desmanchos. Então, o sistema mais eficiente para se iluminar espaços internos na época, que era o de gás, não era bem quisto por causa disso. Claro que tinham pessoas que faziam uso dele. A própria casa de Rui Barbosa tinha sistema gás. A gente percebe isso até hoje. Mas não era todo mundo, mesmo com dinheiro, nem todo mundo queria fazer uso dessa tecnologia. Então, ainda era... Os espaços internos dentro desse grupo, os residenciais, ainda eram iluminados muito com velas, com luz a óleo. Então, quando surgiu a luz elétrica, as pessoas se encantaram. Por mais que tivesse essa dificuldade de se adaptar ao novo estímulo luminoso, a aceitar isso, era uma luz mais eficiente, que ia trazer mais saúde para a visão. Que ia te permitir usar o espaço noturno com muito mais facilidade. Que realmente veio para quebrar aquela bipartição dia e noite. Do funcionamento da casa. Só que, para isso, era preciso ter uma nova tecnologia. não se podia usar aquela lâmpada de arco voltaico que eu tinha mostrado para vocês. Essa daqui. Não podia usar essas lâmpadas de arco voltaico que se usavam no espaço público. Era preciso ter uma outra tecnologia. E surge, então, a lâmpada incandescente. Surge, eu falo assim, entre aspas. Porque é claro que isso já... A pesquisa da lâmpada incandescente, ela vem junto com a pesquisa da luz elétrica lá na Inglaterra há anos e anos e anos. Mas quando se consegue comercializar essa lâmpada e ela entra no espaço residencial, aí entra junto a luz elétrica. Ou melhor dizendo, a luz elétrica só entra nos espaços internos e no residencial através dessa tecnologia da lâmpada incandescente. Foi ela que trouxe eficiência lumínica. e ela, hoje, é a que é mais condenada em termos de eficiência. Porque se olha apenas para questões dos gastos energéticos. Não que ela seja importante, isso é muito importante. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o passado e valorizar também o quanto ela nos contribuiu. Até hoje em dia, a gente não tem uma lâmpada que nos é tão boa em termos de conforto visual como essa daí. Demorou anos de pesquisa para que a fluorescente pudesse nos dar o mesmo conforto do que essa lâmpada nos dá em espaços residenciais, para uma demanda de atividades em espaços residenciais. Então, a gente tem aí essa citação de um livro de época também, um livro francês, do início do século XX, falando que a iluminação através da luz elétrica proporciona efeitos mais variáveis que os antigos aparelhos a gás. as lamparinas ou velas. Nessas imagens, a gente tem vários sistemas de iluminação. Eu sempre gosto de falar que a luz artificial existe desde os tempos das cavernas. A gente se esquece um pouco disso. A gente acha que luz artificial é luz elétrica. Não, calma aí. Luz artificial é toda a luz produzida pelo homem. Então, ela é também aquela tocha que iluminava a caverna, aquela vela que iluminava o castelo medieval, a lamparina. Ela vai evoluindo. São todas luzes promovidas por uma radiação, por uma combustão que é provocada pelo homem. Então, são sistemas artificiais. Só que o mais eficiente dele, como fala o texto, é o sistema elétrico, sem sombra de dúvidas. Um outro livro também da época, do início do século, comenta assim, sobre o sistema elétrico. O melhor modo de iluminar, sob o ponto de vista econômico, é dado aqui. Levando em consideração a luz mais fixa, regular, constante, mais intensa, a que vicia o menos possível o ar do ambiente. A que vicia o menos possível o ar do ambiente. Salvo pela questão do preço, é a luz elétrica que melhor preenche esses requisitos. É na direção desse modo de iluminar que se vão todos os esforços. No entanto, até o presente, a iluminação a gás é a mais empregada geralmente, esperando que a eletricidade chegue a preços acessíveis. Já naquela época, ainda como o dia de hoje, uma das barreiras para a iluminação elétrica e ainda mais uma barreira para as inovações tecnológicas é a questão sempre do preço. O preço ele precisa sempre ser adequado quando você lança algo no mercado. Isso aparecia, a gente vê no Malho reportagens falando sobre isso, a questão do preço da luz elétrica. Só que passando essa questão do preço, saindo, por exemplo, desse caminho e olhando para o outro lado, a gente vai ver que também foram necessárias outras iniciativas para a difusão e a apropriação dessa nova tecnologia. a luz elétrica era desejada nos espaços internos residenciais, ela era desejada porque ela trazia um sistema muito mais eficiente que colaborava para a higiene visual, que hoje em dia a gente chama de conforto visual ou lumínico, para a saúde dos nossos olhos, mas mesmo assim ela muda muito o modo de vida das pessoas. ela rompe com muitos comportamentos, com muitos costumes e para ela se difundir e para que ela pudesse ser apropriada, ela precisava ser adequada, ou melhor, a tecnologia precisava ser adequada e as pessoas precisavam se adequar a ela, precisavam saber usar essa tecnologia. Então foi enfrentando essas duas questões que a luz conseguiu, a luz elétrica conseguiu se difundir e se estabelecer nos espaços internos residenciais. Em termos de adequação dos equipamentos, havia muita pesquisa nas fontes primárias e uma coisa hoje simples que a gente vê na época era uma novidade. Eu falei para vocês que a primeira novidade foi a própria lâmpada incandescente, ela que permitiu com um fluxo luminoso bem menor do que a de arco voltaico iluminar os espaços internos com luz elétrica. Só que além disso, ela ainda causava, mesmo assim, ela ainda causava o fuscamento. Então, além disso, era preciso adaptar essa lâmpadazinha. Então, a gente tinha a lâmpada do bulbo transparente que aparece aí na imagem e do lado a gente tem a lâmpada do bulbo fosco. Hoje em dia a gente usa muito mais, o mercado vende muito mais essa lâmpada do bulbo fosco. Raramente alguém compra uma lâmpada de bulbo transparente. E o bulbo fosco, que hoje em dia é tão comum para nós, na época foi uma inovação. Uma inovação para adaptar esse equipamento para a nossa visão, para nos permitir maior conforto lumínico. Como é que ela faz isso? O bulbo fosco, o fato dele ser fosco, não ser transparente, ser leitoso, ajuda a difundir melhor, a distribuir melhor o facho de luz que sai da lâmpada. Então, ele sai melhor distribuído, com menos intensidade, menos problema de ofuscamento e com mais homogeneidade, ilumina com mais homogeneidade o ambiente, se torna menos focal. Então, uma coisa tão comum para nós, na época, era uma inovação. Outra forma, outra inovação também que a gente vê em termos de, outra adequação dessa tecnologia que estava surgindo, é em cima das fontes secundárias. A gente chama de fonte primária de onde sai a luz. De onde primeiro não sai a luz. Das lâmpadas, então, lá é uma fonte primária. Só que o estilo luminoso não é feito só pela lâmpada. Ela é feita por todas as superfícies que refletem essa lâmpada. Então, toda a ambientação de um espaço colabora para a iluminação. É também uma fonte secundária de iluminação. Seja os revestimentos, seja os mobiliários e a luminária. Então, a luminária, a luz da lâmpada baixa nela e é essa peça que distribui essa luz que baixa nela. Então, ela é uma fonte secundária de iluminação. E era preciso investir em pesquisa de como se fazer uma boa luminária para que fosse ofertado higiene visual. Então, a gente tem aí dois exemplos que pertencem aqui à casa de Urrui Barbosa, que é o lustrolofane, que é simplesmente um globo, que nem um farol de carro. Ele é todo facetado. Isso permite, dá um efeito igual que eu falei para vocês do bulbo fosco da lâmpada incandescente. Ele quebra o facho de luz que sai da lâmpada. Então, ele distribui mais homogeneamente o ambiente, tira mais, elimina mais as áreas de sombra, a iluminação fica mais homogênea e você tem menos problema de ofuscamento, porque quando você está distribuindo, você está quebrando a intensidade também dessa luz que está partindo dali. E foi muito interessante achar esse lustro na casa de Urrui Barbosa, porque esse globo holofane está em todas as publicações que falam sobre iluminação elétrica no início do século XX. Qualquer livro que pesquise sobre isso, que conte a história da iluminação, comenta desse globo holofane, que foi uma das primeiras inovações feitas pela General Electric, não foi nem a General Electric do Brasil. E essa peça é encontrada aqui no corredor do museu. quem depois quiser passear para o museu vai ver de perto essa peça. E outra também, que também é uma luminária, faz parte de uma série de luminárias muito famosas, que é a luminária Tiffany. Essa daí, no caso, Tiffany Studio. Qual é a grande inovação? Sempre pensando em inovação, inovação na época. Uma coisa bem, para a gente, é bem corriqueira, mas na época era um grande feito. era fazer com que a cúpula cobrisse totalmente a fonte primária, a lâmpada. Para que, ao você, ao olhar para a luminária, você está escrevendo, ao levantar o seu rosto, você não sofresse um ofuscamento. Quem já passou por essa situação? A maioria das pessoas. Até porque eu falei que isso é uma inovação para a época, mas hoje em dia você encontra muito para vender peças de iluminação que não cobrem totalmente a lâmpada. não são peças feitas por um design, não são peças muito estudadas. Então, um abajur de mesa, para ele ser eficiente, ele tem que proteger toda, a cúpula tem que proteger toda a fonte primária para que não haja ofuscamento no seu olho. E, além disso, ela é móvel, essa cúpula. Então, ele podia direcionar o foco para onde ele quisesse, que era uma outra qualidade dessa peça também. a casa de Rui Barbosa, como ela foi uma das primeiras, ela tinha já o sistema gás, que o Rui Barbosa era uma pessoa de vanguarda, então ele fazia uso do sistema gás. E, quando surgiu a luz elétrica, também foi uma das primeiras. O bairro de Botafogo já foi um dos primeiros. Depois, a Avenida Central, ela caminha em direção à Zona Sul e passa por Botafogo. Já foi um dos primeiros a serem iluminados. Naquela reportagem do Malho, fazendo aquela crítica, entre a Zona Sul e a Zona Norte, qual é o bairro que aparece? O bairro de Botafogo, lá no comentário da pessoa. Então, o museu tem peças dessa época, ele registra bem essa história da iluminação e das tecnologias que foram feitas para que essa inovação pudesse se adequar ao dia a dia das pessoas. Então, a gente tem, entre os luxos que existem na casa, a gente tem lá em cima o lustralofone, que eu comentei para vocês. E aqui a gente tem o abajur, uma série de abajus que tem na casa. Cada um, claro, mais bonito que o outro, na época do Arnouveau, então as peças são muito delicadas. É um trabalho industrial, mas ainda com uma linguagem muito artesanal, fazendo sempre referências às formas da natureza, que é a característica do Arnouveau. Então, são peças belíssimas, mas além da estética, da função da peça em termos de ornamentação, como objeto de ornato, as luminárias também são bem eficientes. Se a gente separar todas elas, cobrem a fonte luminosa primária. A gente tem luminárias muito, com as cúpulas muito baixinhas, por exemplo, essa daqui é bem baixinha, essa daqui também é bem rasa, mas se você virar a peça daqui, você vai ver que a lâmpada trabalha na horizontal, ela trabalha deitada, então ela fica escondida, tanto aqui como aqui. Aqui eu não lembro, mas aqui são lâmpadas micros, pequenininhas, são três ou quatro lâmpadas pequenininhas e todas trabalham deitadas. É claro, não pensem que as lâmpadas são originais, por mais antigas que elas sejam, certamente elas já foram trocadas até na época quando o Rui Barbosa era vivo, mas ela nos remete a uma lâmpada mais antiga. Essa daqui, por exemplo, a lâmpada está para fora do corpo da peça, mas o vidro é leitoso, então faz aquele efeito de se quebrar e diminuir o ofuscamento. pensa em sempre como isso vai me ofuscar. É um abajur de mesa, então ele é botado ali, pode estar iluminando uma leitura, então você está bem perto da fonte, é diferente de você passar do lado dela, é claro que você passar do lado dela podia ser do que fosse que nunca iria te ofuscar. Essa daqui é a única que parece que não serve, mas é porque às vezes as pessoas usam essa lâmpada de modo errado, esse é um modelo muito comum, a gente tem até hoje em dia. O que as pessoas fazem? colocam do jeito que está aqui na foto, virada para você, como se fosse aqui um microfone, virada para mim, está iluminando aqui, mas ela não é para ficar assim, ela é para ficar assim. Então, quando eu levanto o meu olho, eu vejo a parte de trás dela, eu não vejo a frente, eu não vejo a frente, que a frente está para iluminar o meu objeto de trabalho. Aí se eu uso, aí é o problema de DO, de defeito de operador, defeito da pessoa que está utilizando da lâmpada, e não do equipamento em si. Então, existia essa questão da adequação dessa nova tecnologia, não era só, pronto, estamos alimentando a sua residência com luz elétrica, lá, chegou com a luz elétrica até a sua casa, se vire, não, para ela entrar e para realmente mudar o dia a dia, o cotidiano das pessoas, é preciso que essa tecnologia fosse adequada. uma outra maneira era ensinar as pessoas a fazer uso dessa tecnologia, porque também as pessoas não sabiam. E é claro que tinha o interesse do governo, tinha o interesse da empresa Light, então, essas reportagens que apareciam nos veículos de comunicação não eram à toa, muitas eram promovidas pela própria Light, a Light criou uma revista chamada Light, que tinha várias reportagens, claro, falando que a luz elétrica era maravilhosa, e ensinando a se utilizar corretamente essa tecnologia. Uma reportagem bem interessante para a pesquisa de residências é essa daí que aparece entre 28 e 29. Então, é importante também a gente datar que essa inovação tecnológica, essa adequação da tecnologia, ela caminha no início do século XX. E aí, a difusão disso, ensinar as pessoas, essa preocupação em ensinar, surge, a gente vai ver muito nos anos 30, o que me faz suspeitar de que, por mais esforços científicos que se voltassem para isso, a população, mesmo assim, não absorvia isso direito. Então, era preciso incentivar a população, porque o que a gente vê de reportagem, se a gente pegar o malho de 1900, não vai ter nada ensinando a se usar luz elétrica. Mas eu acho que, com o tempo, as pessoas começam a perceber que isso era necessário, então, nas publicações do meio de comunicação dos anos 30, a gente já encontra muita reportagem falando sobre isso. E uma delas é essa que sai na light, o trabalho é a luz, a contribuição da energia elétrica e do gás no trabalho e no conforto do homem moderno. Nessa reportagem, tem um trecho bem interessante para residências, que é assim, a colocação inteligente de um abajur, de um campenon ou de uma lâmpada oculta, decide soberanamente do êxito no arranjo das várias peças do lar. Cada peça exige um tempero luminoso, característico e próprio. Quer dizer, você precisa saber, Tarim, precisa saber o que você quer iluminar, qual é a luz que você quer oferecer para ir escolher o equipamento, que cada equipamento vai ter um tempero, vai ter uma característica própria. E a própria revista Light também sempre apresentava figuras, às vezes é anúncios, às vezes são indicações de como se utilizar a luz elétrica corretamente. Então, uma figura bem comum que aparece em quase todas as edições da Light é essa daqui, abrindo a revista. É o cuidado que a gente tem que ter com quadros de luz, para que acidentes não ocorram. Desligar a chave, por exemplo, era indo no quadro de luz com chave. Engraçado, a gente ainda vê muitos quadros de luz com chave, é interessante isso, porque ver um sistema monofásico já é uma raridade. Mas você entra em Copacabana, você vai procurar apartamento de Copacabana, vai fazer reforma no apartamento de Copacabana. Tem vários, e eu acredito que em Botafogo também. Tem muita casa antiga por aqui, vários com sistemas ainda de chave. Um outro anúncio que aparece com muita constância da General Elétrica é sobre uma lâmpada delas, da GE, de bulbo fosco. Ressaltando nesse texto aqui, não dá para ler que está pequenininho, mas nesse texto aqui, ressaltando exatamente os benefícios que eu expliquei para vocês, entre a lâmpada de bulbo transparente e a lâmpada de bulbo fosco. ou então essa outra reportagem falando que a luz é o elemento mais barato na decoração dos interiores. Então, para se investir, para aprender a usar, aprender a trabalhar com luz, que ela é muito importante e é uma peça mais barata de decoração, digamos assim. Um outro meio de comunicação muito interessante que aparece na época é uma coluna chamada Iluminação Moderna, que foi criada no Jornal do Brasil nos anos 30. Eu não sei se ela vai além dos anos 30, eu sei que ela começa aqui em 31. Essa é a primeira reportagem dessa coluna. Porque o que tem no Acervo Regional do Brasil não finaliza, não me dá uma matéria que conclua, que diga que houve um fechamento disso e tem muitos fascículos que foram perdidos. Então, o que a gente tem dos anos 30, eu achei essa que foi a primeira. era uma coluna que começou a circular no Jornal do Brasil para ensinar o público leigo, as pessoas comuns a utilizar a luz elétrica. E, para mim, foi muito interessante porque é uma coluna que fala apenas, voltada apenas para a iluminação residencial. Vou ler um trechinho para vocês, só para vocês sentirem como ela é voltada para a luz dentro de espaços domésticos. A iluminação racional é, assim, um assunto que se impõe e o Jornal do Brasil não se desinteressou por ele. Ao contrário, acompanhou com carinho, motivo pelo qual inicia hoje a sua nova sessão, Iluminação Moderna, a cargo de uma das maiores autoridades do assunto, no qual procurará apresentar o problema pelos seus aspectos técnicos, artísticos, higiênicos, higiênicos da época sempre relacionados a conforto, conforto visual, a maneira como eles tratavam essa ciência. Higiênicos, social, vulgarizando-os para o tornar úteis a todos. E nem podia deixar de ser assim. O Rio de Janeiro tem a justa fama de ser uma das cidades mais bem iluminadas do mundo, mas essa primazia será só no que se refere à iluminação pública ou também em relação à iluminação residencial. É o que vamos ver nos números seguintes. Essa sessão interessa a todos. Tratará da iluminação residencial, aconselhando o melhor meio de iluminar cada compartimento, resolvendo os problemas de consumo, apresentando sugestões absolutamente imparciais sobre o modo de se projetar e conduzir nas instalações respectivas. É só para vocês verem que era uma preocupação que as pessoas tinham de atingir o público comum, fazer iluminar as residências. Porque iluminar o órgão público é uma demanda, não é uma demanda. Você fala que vai iluminar, o governo fala assim, a partir de hoje a iluminação vai ser a LED. A gente está sofrendo um pouco isso. A partir de hoje os museus todos vão ser iluminados a LED. Você tem que iluminar a LED, não importa se é bom para você ou se não é. É uma ordem. Agora, a casa, a casa é sempre o pior problema. Hoje em dia, as questões de sustentabilidade. Em espaços públicos não haverá uso de ar-condicionado. Vai controlar isso dentro de residência? Não dá. É um espaço privado. Então, era importante atingir esse espaço para que essa tecnologia se difundisse e fosse apropriada também. Então, se abre uma coluna apenas focada em residências, em espaços internos residenciais. Isso é uma reportagem que aparece em outro ano, em 1932, só para vocês sentirem como é que essa coluna funcionava. Essas publicações que eu mostrei, tanto a Light como a coluna Iluminação Moderna do Jornal do Brasil, eram para o público leico. Mas também, nessa mesma época, nos anos 1930, ocorreram várias publicações voltadas para a formação de profissionais. Porque era uma demanda também que existia. como você educar, como você fazer, como que isso começasse a fazer parte da grade de arquitetos, de engenheiros, de técnicos, de projetistas, de modo geral, que eles se voltassem para esse tipo de iluminação. Então, a gente tem, mesmo fora do Brasil, começam a existir várias pesquisas em relação à luz elétrica. e ela chega no Brasil, a General Elétrica Internacional, ela já tinha esse birô, e esse birô chega no Brasil auxiliado muito pela Light. É o Light in Service Birô. Ele vai se instalar nas dependências da General Elétrica aqui do Brasil e vai ter colaboração da empresa da Light. E esse, o principal objetivo desse birô era difundir a teoria e a prática da boa iluminação do Brasil, se tornando um dos principais órgãos a assessorar o uso da energia elétrica. Então, esse birô, ele dava cursos, ele promovia debates, ele fazia palestras, ele ia no meio acadêmico. Igual hoje em dia, quando a Philips resolve lançar uma lâmpada nova. a GE resolve lançar uma lâmpada nova. Ela vai nas universidades, ela faz propaganda, ela vai a feiras. Então, era isso que o Light in Service Birô fazia. E, dentro desses produtos que ele montava, teve uma série de publicações como essas daí, que eram manuais para auxiliar vários programas arquitetônicos. E foi através do Light in Service Birô que se criou também o Instituto de Iluminação, o Instituto Brasileiro sobre Iluminação. Ele que ajudou a criar. E eles dois juntos elaboraram o Código de Instalações Elétricas com recomendações para a Engenharia de Iluminação que obteve crítica positiva por parte de arquitetos, instaladores e engenheiros. Um desses manuais era exatamente sobre a instalação elétrica nas residências. Nessa mesma época, nessa mesma década dos anos 30, a gente já pode observar isso sendo absorvido no meio acadêmico. Imagina que a gente está falando da Escola de Belas Artes, hoje em dia eu dou aula, hoje em dia ela estuda, e que na época tinha não apenas o curso de composição de interiores, que trabalha até hoje com isso, mas tinha o curso de arquitetura, ainda não estava dividido. E até hoje a EBA é uma escola muito academicista, muito tradicional. Imagina então naquela época. Ainda nos anos 30, você não tinha esse ensino sobre iluminação elétrica muito difundido no meio acadêmico. Era uma novidade, os alunos tinham que pesquisar por conta própria, como hoje acontece. Todas as inovações tecnológicas não entram de cara. Alguns professores resolvem dar, outros não, mas elas não fazem parte de um programa obrigatório. Até ela ser assimilada, ela ser difundida, ela não se torna um programa obrigatório. Os alunos que têm interesse têm que correr atrás. Foi assim com o CAD, com o nosso, quem é arquiteto, sabe que a AutoCAD, nos primeiros anos, a gente tinha que procurar fazer curso externo para aprender, porque nas faculdades não era ensinado. Então, a gente tem, nessa época também, isso entrando oficialmente nos programas. Um exemplo disso foi um concurso que teve para uma disciplina chamada Chá, Arte Decorativa, que uma das provas desse concurso era elaborar uma ementa, o programa da disciplina, a ementa, o objetivo e o programa da disciplina. E aí, esse candidato, o Davi Azambuja, ele faz uma proposta de ementa se trabalhando com esse sistema artificial de luz elétrica. O único registro que eu encontrei no Museu Dom João VI, na parte que fala sobre o histórico da Escola de Belas Artes, que se relaciona à luz elétrica. Então, imagino que era uma novidade na época mesmo, porque isso fazia parte de um concurso público para ser professor. Não foi encontrado ainda nenhum registro de uma disciplina criada, só essa ementa de concurso. Mas foi encontrado, eu encontrei no museu, o museu se divide em três partes. Uma é as coleções da Escola de Belas Artes, outra é a parte acadêmica de ensino da Escola de Belas Artes e outra é a biblioteca de obras raras, que tem livros maravilhosos, o Grangeão de Montigny, tem livros da época da Academia Imperial de Belas Artes. E aí eu encontrei dentro do Museu de Obras Raras dois fascículos do início do século XX, falando sobre luz elétrica. E é interessante que a gente vê aqui esse livro, que é de, se não for de 1903, que um é de 1903, o outro é de 1910. Esse daqui é de 1910. Então, essa imagem aqui é de 1910, mostrando como fazer o uso da luz elétrica para que você não tivesse problema de visão. Como posicionar a luminária, como é que ela ia, iluminando depois, ela ia criando áreas de sombra, ela ia perdendo sua eficiência. Então, isso desde o início do século, uma publicação francesa, mas que foi doada para a universidade já anos depois. então, ela entrou exatamente nessa fase dos anos 30, quando isso, essa matéria deve ter começado a existir nas disciplinas lá do meio acadêmico. Bem, gente, então, é isso, era esse histórico, esse panorama que eu queria dar aqui para vocês, tirando essas conclusões, que a difusão e apropriação da eletricidade para fins de iluminação, que começa a ocorrer na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, se deu em duas frentes. Uma era investimentos na adequação dessa nova tecnologia. A outra frente era investimentos na informação à população de como fazer uso correto desse recurso para aproveitamento de seus benefícios. E falar que a maioria dessas iniciativas ocorreram na década de 30 e que isso também se comprova no meio acadêmico. é isso. Obrigada. Alguém? Espera um minutinho porque a gente quer gravar. Boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida era sobre aquele globo que você mostrou da circulação, porque a gente está trabalhando com aquela varanda externa ali que também tem os globos das luminárias. e, enfim, a minha dúvida era se esses globos são os mesmos, o mesmo tipo ou não. Assim, eu nunca parei para prestar atenção nisso, né? Mas eu fiquei nessa dúvida depois que você mostrou com o nome e tal, se seria o mesmo tipo de globo, o mesmo desenho. Nessa varanda, você fala? Não, a varanda dos fundos, que é a coberta. Assim eu fico melhor. Olha, eu não sei te dizer por quê. A minha pesquisa é de espaços internos, então, eu nunca tive a preocupação de reparar na iluminação externa, nem da casa, nem do jardim, que era até uma demanda aqui do pessoal da fundação que se fizesse uma pesquisa sobre iluminação do jardim, mas o espaço interno me consumiu muito. Então, eu não sei. O que eu posso dizer é que, pelo material do holofane, ele pode ficar em espaços externos. Eu não sei se a haste que existe hoje em dia, a haste que sustenta o globo dentro da casa, lá no corredor interno, como ela é, não observei ela bem para dizer se ela pode ficar em ambientes externos, mas o globo em si pode, é porque ele é tipo um farol de carro, nada impediria fazer uso. Eu tenho, por intuição, eu acho que não, mas a gente pode verificar lá agora. É, não, isso é uma questão que eu também pensei, eu falei assim, não, eu vou lá ver se é o mesmo globo ou não, porque como a gente está trabalhando com essa questão da varanda agora, é mais uma informação que a gente tem a respeito dos materiais, enfim, dos elementos que compõem a varanda, se a gente tiver a informação exata desse globo. É, vamos dar uma olhada, mas assim, como você já me falou que a varanda é de fundos, toda a parte de iluminação que é da ala mais serviçal da casa de Rui Barbosa são aparelhos mais simples, não são tão luxuosos. É porque sim, a aparência é muito parecida. É, a gente pode dar uma olhada. Outra coisa que me leva a pensar que não seja, posso estar queimando minha língua porque realmente eu não sei, mas é porque, além de ser uma peça que deveria ser cara, deveria ser uma peça nobre na época para se usar assim externamente ao tempo, o efeito positivo que ela tem em termos de conforto lumínico é para espaços internos, porque ela distribui homogeneamente a luz e esse efeito é possível de distribuição homogênea porque você tem superfícies próximas para rebater. Ela vai distribuir, mas para que haja homogeneidade, que é o objetivo do equipamento, precisa ter superfícies para rebater essa luz, para que não crie sombras. Ela externamente não vai ter superfícies, então, áreas de sombra vão continuar existindo. Normalmente, até hoje em dia, a gente trabalha iluminação externa de uma fachada e como a varanda, apesar de ser um ambiente coberto, ela é aberta, então, estou considerando como externa. A gente trabalha como focal para criar pontos de luz e esse não é efeito que o holofane dá. Então, se ele foi colocado lá, não foi muito por questões de higiene visual. E o Rui Barbosa tinha uma preocupação grande com o higiene visual, porque ele tinha muito problema, como ele lia muito, ele tinha muito problema de visão. uma demanda dele era a saúde da visão dele, do olho dele. Vou fazer uma perguntinha. Posso fazer? Oi. Você quer fazer? O Museu do Gás ficava ali na Presidente Vargas. Tinha todo esse material que você falava. você sabe para onde foi? Eu me lembro disso. antes de ter o Museu do Gás, eu vi uma... Na época, fiz uma pesquisa que usava até óleo de baleia para iluminação à taxa pública. Então, todo esse material riquíssimo ficava ali na Presidente Vargas, no Museu do Gás, que era ali do lado da Estácio. Eu não sei para onde foi. Eu também não sei para onde foi o Museu do Gás. por incrível que pareça, eu posso informar isso. Eu saí na imprensa que uma parte desse equipamento ainda está lá, porque essa companhia de gás foi privatizada em 1998. uma parte ficou lá, mas uma parte por incrível que pareça se perdeu e pode ser encontrada hoje em dia em feiras livres, feiras de antiguidade, e que já encontraram muita coisa ali naquela feira da Praça XV, da Lavradia e das Jascências. Entendeu? Esse conteúdo em grande parte se perdeu, até porque o museu está fechado para o público. É, isso eu não sabia não. O que eu sei te dizer é que realmente, óleo de baleia era utilizado para várias questões. Era utilizado até como rejunte nas construções. E que chamava, era interessante, quando a gente vai ler uma publicação de época, isso fazia referência, em termos de iluminação, a óleo de peixe. Baleia não é peixe, mas se fazia óleo de peixe. Mas é realmente sobre a serva do Museu H, eu não sei te dizer. eu até ia fazer essa pergunta para você, porque aqui na casa a gente viveu isso. O Rui Barbosa, muitas das suas luminárias foram adaptadas, ele manda adaptar para a luz elétrica. E eu queria saber se você chegou a fazer essa pesquisa, como é que foi, se você encontrou alguma documentação sobre essa troca. documentação, não. Por quê? Porque a gente não entrou na fase, Jurema, de investigar textos. O que a gente fez até agora, nesse estudo de caso de Rui Barbosa, foi catalogação. Então, a gente saiu, a gente criou fichas específicas que conversassem com as fichas, dialogassem com as fichas que a Fundação já trabalha, para ter um método visual de peixe, uma homogeneidade para a leitura ser mais fácil de qualquer pesquisador. E, a partir dessas fichas que a gente criou, a gente saiu registrando nelas o que a gente documentou, o nosso levantamento fotográfico dos ambientes. E a gente conseguiu registrar os abajus, os equipamentos de iluminação que existiam na casa, luzes, abajus, arandelas. Então, documentos textuais, a gente não teve acesso ainda, não foi uma preocupação nossa. Mas, nesse levantamento físico-fotográfico, a gente encontrou várias luminárias. Eu não tenho aqui de cabeça, mas eu acredito que sejam cinco exemplares de luminárias que foram adaptadas do gás para o sistema elétrico. É bem visível. Bem visível. Bem visível. Um exemplo disso que eu tenho bem de cabeça é a do quarto, que hoje é o quarto dele. Vocês usam o nome que eu nunca sei. Quarto da Abolição, quarto disso, mas é onde tem a cama de casal dele. Quarto de casal. O quarto de casal. Fica do lado do quarto da Baby. E lá tem, você tem as arandelas e a arandela que tem um tubo transparente sinuoso, faz um S, uma curva. Esse tubo era o caminho do gás. O gás vinha por esse tubo para que ele fosse acionado. E aí você vê o acionamento do gás ali para ter o controle. E, como ele é transparente, hoje em dia dá para ver que por dentro passa fiação elétrica. Então, aquilo era uma luminária gás que foi adaptada para a luz elétrica. Outro exemplo que a gente tem, que me vem também na cabeça, é ali na... Você tem a sala de jantar, aquela imponente, você tem... A sala de almoço. A sala de almoço. Nem uma copa, é uma sala de almoço. Ali, aquele lustre que é até interessante que ele é móvel, você se aproxima e se afasta, ali também era gás. Você vê pelo tipo de acionamento que era um sistema a gás e foi adaptado para a luz elétrica. Tem outros. Como eu falei, eu acho que são cinco luminárias que dá para perceber isso. Então, eu acho que estou achando muito interessante porque nós estamos na iminência de haver uma outra grande transformação. Porque eles se transformaram de gás para elétrico e agora a casa vai ter que, muito rapidamente, a gente vai ter que fazer algumas transformações também. muitas lâmpadas que a gente vê ao longo do tempo, você imagina, conseguindo lâmpadas que se adaptassem para que ficasse uma situação de boa leitura visual no museu. Lâmpadas pequenas, lâmpadas leitosas, que pudessem ser... Só que vocês sabem que muitas dessas lâmpadas já não estão nem sendo mais fabricadas. e a gente está em uma situação muito difícil agora de ter que talvez fazer novas adaptações para novos equipamentos elétricos. Porque muitas das lâmpadas que o museu utiliza não estão sendo mais nem fabricadas, a gente está com muita dificuldade. Então, nós temos que fazer uma outra mudança, quer dizer, um outro grande momento de iluminação. E o governo exige agora que você também compre lâmpadas dessas sustentáveis, dessas de pouca energia. Então, nós temos que viver agora uma nova fase também. E o museu, quer dizer, todo esse equipamento do século XIX vai ter que se adaptar a uma nova iluminação para podermos continuar acendendo, iluminando as salas e não atrapalhando a leitura de uma sala do século XIX. Infelizmente, esse é um problema comum. Os órgãos governamentais não veem suas especificidades. Então, nesse caso específico, iluminação para museu. É diferente você ter um museu onde você tem obras para exposição e você ter um museu casa, onde você registra a experiência de uma época ou a vida de uma época. Mas, como a gente falou até no evento que teve um mês atrás, mais ou menos um mês atrás, que falava sobre a questão do museu casa, é difícil você manter esse registro da iluminação. Você manter o museu casa retratar exatamente como era a iluminação naquela época. Trazer a ambiência, trazer o estímulo luminoso da luz daquela época. É muito difícil isso, porque você, primeiro, como eu comentei aqui, as lâmpadas têm uma vida útil. Então, as lâmpadas, mesmo na época de Rui Barbosa, que, quando ele era vivo, elas foram trocadas. de repente, ainda na época dele, o sistema elétrico pode ter sido refeito, porque a demanda vai aumentando, a carga de energia vai aumentando, e aí você tem que botar um fio mais grosso, tem que botar um juntor que aguente mais, para o seu quadro de luz ficar seguro. A gente sofre isso habitualmente na nossa casa. Então, ele também deveria sofrer. Então, assim, e mesmo depois, quando se transformou em museu casa, hoje em dia, você recebe uma outra quantidade da light, de energia. Então, é uma outra energia que chega, é uma outra adaptação que você tem que fazer. Então, acho assim, a preocupação, ao meu ver, a preocupação de museus casas é não se preocupar em registrar aquela ambiência realmente como era, porque isso se torna impossível. Principalmente, o que é muito comum que aconteceu na casa de Rui Barbosa, aconteceu em outros museus casas. As peças eram vendidas, foram leloadas, depois vocês resgataram elas. E aí, a gente já tem, às vezes, a peça vem deformada, a gente não sabe exatamente onde ela ficava, mesmo as peças fixas, a gente se baseia em foto para poder relocar no ambiente, mas a gente não tem a certeza absoluta que tal lustre era, pertencia àquele ambiente quando o Rui Barbosa utilizava a casa. Peças móveis, como o abajur de mesa, então, nem se fala, porque até por ele mesmo podia se deslocar de um ambiente por outro. Agora, desculpe. Mas, só para concluir, essa nova tecnologia que os museus, de modo geral, têm que se adaptar em termos de iluminação, eu acho que não vai afetar tanto, porque ela já... é ela que tem que se adequar à luminária, não só do seu museu. Vamos dizer, normalmente, a tecnologia de LED. De LED, o LED vai ter que vir como uma lâmpada incandescente, ele vai ter que vir com um bocal para se adaptar, não só ao museu, mas para ser comercializado, para poder ser vendido. A sorte é que ele é uma luz, ele não é uma lâmpada. Então, ele pode assumir a forma que ele quiser, ele pode ter uma forma de lâmpada incandescente, ser igualzinho, só que ele é uma lâmpada LED. Ele pode ter uma forma de lâmpada fluorescente, ser igualzinho. Então, eu acredito que vai haver equipamentos que você consiga atarrachar na luminária, mas vai ser uma outra luz. Só que eu acho que essa luz já é uma outra luz, então não vai ter tanto impacto. Você sabe que eu estou aqui só me lembrando e fico imaginando, porque em 1907, o Rui Barbosa vai à AIA, e quando ele volta, ele volta assim, consagrado. E ele era advogado da Light. Então, o Alexandre Mackenzie, que era o presidente da Light, oferece a iluminação toda no jardim a uma festa. Então, eu fico imaginando que não era. Imagina uma festa toda iluminada em 1907. Não havia muita iluminação ainda. e eu fico só pensando como não devia ter sido lindo esse jardim daquilo. E o impacto que não foi das pessoas chegando com esse jardim todo iluminado. A casa não era iluminada ainda. Foi só o jardim. Foi um presente. Era aquela coisa temporária. Aquela festa que você falou. Depois houve a introdução. É porque aquela exposição que eu mostrei é de 1908. Quer dizer, um ano depois e também era temporário. A gente estava no meio das obras de Pereira Passos para iluminar. Esqueci o que eu ia falar. Mas, realmente, lembrei, devia ser documentado. Deve ter em alguma revista. Porque, no Malho, a gente encontra... O Hotel Tal foi iluminado por um luz elétrica. Então, Rui Barbosa, como era uma pessoa importante, também deve ter. Eu ainda não encontrei, mas, quando eu encontrar, eu aviso. Achei bastante interessante quando você mostrou que, apesar de haver um prejuízo em transformar em luz elétrica as ruas, já que o gás funcionava muito bem, houve até um lobby. E a imprensa fez força. Mais uma vez, os formadores de opinião, a imprensa, tentando incutir nas pessoas a necessidade de mudar por status para a luz elétrica. foi interessante isso. Porque a gente vive esse momento agora em que a Light está entregando nas residências a lâmpada, essa lâmpada fria para que os moradores substituam. Eles estão dando as lâmpadas e eles não estão orientando as pessoas sobre a emissão de ultravioleta dessas lâmpadas. Quer dizer, eles estão obrigando as residências a mudar toda a iluminação interna para lâmpadas que emitem muito mais raio ultravioleta. Ninguém está sendo alertado disso, está todo mundo se submetendo a essa iluminação mais nociva para a pele. E dentro de um museu, no caso, o nosso museu, a gente não deveria aceitar mudar, não só porque o corpo cerâmico não cabe em muitos dos nossos lustres, em muitas das nossas luminárias, aquele corpo cerâmico não cabe. Mas não só por isso. pela emissão de ultravioleta que a gente não tem como botar filtro UV nessas lâmpadas, nas nossas luminárias. Então, seria uma temeridade. Então, eu espero realmente que a gente consiga manter a nossa iluminação até que se faça a lâmpada de LED com um bocal semelhante às que a gente tem condição. Porque o LED, tudo bem, ele emite pouco UV. Imagina o acervo todo, os textos expostos, tudo o que não pode ficar recebendo raio UV direto, sistemático, já abaixo da janela. É só uma questão para eu me corrigir. Quando eu falei que a luz a gás era eficiente, as ruas eram iluminadas. Mas é claro que a luz elétrica é muito mais eficiente que o sistema a gás. Ela era uma luz mais fixa, uma luz mais regular, que não faltava. era muito importante o Rio de Janeiro, até como capital do país, ser iluminado. Você tinha cidades pequenas e o interior de São Paulo que já era. Mas houve o interesse político. Houve, sempre há. E tinha um outro lado também, que a luz a gás tinha muita mão de obra. Por isso que ela durou até os anos 30, porque teve muita gente que foi demitida. Porque elas eram acendidas por pessoas, por funcionários que iam lá com aquele negócio acender. Entendeu? Então, tinha essa questão também da mão de obra, de o que fazer com esses funcionários, para onde eles iam, como essa mão de obra ia ser absorvida. Tinha várias questões que envolviam. Mas, em termos de eficiência de luz, a luz elétrica... Uma outra coisa interessante também, que me chamou a atenção, que você falou, o elogio à lâmpada incandescente, que hoje está muito desprestigiada. Mas, na verdade, no nosso museu, a lâmpada incandescente, ela não causa nenhum problema, até mesmo porque ela é quente, mas ela fica muito afastada do acervo. Ela só fica próxima do metal, que não tem importância. Então, ela não causa dano ao nosso acervo, como causaria uma outra lâmpada de emissão, porque a lâmpada incandescente realmente emite muito pouco UV. Então, isso é uma preocupação que a gente tem aqui, com essas mudanças e com essa pressão. Tirar do mercado essas lâmpadas antes de oferecer a gente uma alternativa de LED. Sim, com certeza. O nosso lanche está esperando lá, mas tem mais uma perguntinha. Isso geraria um bom artigo. Eu tenho um artigo, mas ele não está muito bem fechado. Teria que pesquisar mais. Mas isso gera um bom artigo. Na verdade, não é nem, de certa forma, uma pergunta. Era uma coisa informativa. Eu não sei se você acompanhou que o canal Acabo GNT, eles exibiram uma série gigante da indústria. E, nesses gigantes da indústria, eles apresentam muito bem. Está, inclusive, agora disposto na internet. Você consegue ver, através do YouTube. Eles mostram o início da iluminação, os estudos do Thomas Edison e do Tesla, e o Rockefeller apoiando. E o tempo todo se colocava o problema da segurança. Eu acho que mesmo esses anúncios aqui, era uma coisa que isso aconteceu no surgimento. E tem até um episódio que o Thomas Edison coloca um elefante para ser atravessado pela corrente, porque tinha a questão da corrente contínua ou alternada, e o elefante eletrocutado, e aquilo causou uma comoção. Enfim, então, logo no surgimento da luz elétrica, a questão da segurança era básica, que as pessoas eram muito desconhecidas até então. Essa questão é importante até hoje, só que estamos tão acostumados que não tomamos cuidado. Mas, se você encher uma tomada com Benjamin e sair colocando ali dez equipamentos para uma tomada que era de um... Porque, quando fazemos um projeto de instalação dos fios, nós dimensionamos uma potência para aquela tomada. tem tomada que é de seiscentos que ela pega um fogão, tem tomada que é de mil e duzentos, ela vai pegar um ar-condicionado, ela pega uma geladeira, dois mil e quinhentos, pega um ar-condicionado. De micro-ondas já é diferente. Mas as tomadas comuns são sem watts, e se forem, daí você liga lá vários, vários, vários equipamentos e deixa tudo ligado, fica lá no stand-by hoje em dia, e às vezes dá curto-circuito, porque você mora em um apartamento antigo, de uma construção onde você não foi reformou, porque é alugado, você não quer investir quanto as situações tem como essa? É, mesmo ar-condicionado, tem que ser trifásico, você falando dessa coisa de chave. Pois é, até hoje tem, só que a gente já se acostumou. Agora, mesmo tendo risco, era menos do que o sistema gás na época. Acho que hoje em dia o sistema gás com as explosões das tubulações estão mais... Eu não sei qual que é o mais seguro. Eu gostaria de saber só qual é o fluxo da modernização do sistema elétrico na cidade do Rio. A senhora citou o caminho da Avenida Central pela Zona Sul, mas quando isso chegou para a Zona Norte e para a Zona Oeste? Eu tentei pesquisar isso, eu tentei mapear isso, mas eu não consegui obter informações junto à Light. Na verdade, eu só tentei a Light mesmo. Eu não tentei em outras empresas, na Secretaria de Urbanismo, não tentei nada, porque eu fiquei focada nesse estudo de caso. Agora estou com um outro subprojeto de pesquisa, que tem até a Bolsa da Faperge, e a gente se volta mais quando tem fomento, que é como a eletricidade era divulgada nos meios de comunicação. Mas era o interesse, sim, meu, de ver da região central, ali da Avenida Central, daquela região para onde ela surgiu, quais foram os pontos. Agora, nesses meios de comunicação, o bairro de Botafogo sempre é comentado como um dos primeiros a ser iluminado. Eu acredito que, no trajeto, Flamengo também foi, Glória também foi, mas é que aparecem nesses reclames que Botafogo é como se fosse Ipanema de hoje, Lagoa de hoje. Então, ali aparece, entendeu? Onde estavam as embaixadas. Copacabana existia, não tinha aberto os túneis ainda, então era o bairro mais nobre. Era no sentido da Zona Sul. É, com certeza. Com certeza. E para a Zona Norte, com certeza ele foi depois. Até naquela imagem que eu mostrei, que tinha duas... Você lembra a imagem? Deixa eu tentar abrir aqui. para mostrar para vocês que era... Essa imagem aqui. Uma é o Botafogo e a outra, ele fala que é a Cidade Nova. Quando a gente pensa em Cidade Nova, a gente pensa depois da abertura da Presidente Vargas. Não era antes, ainda naquele traçado colonial. Mas era ali naquela região, perto do Canal do Mangue. ali é o que ele retrata, aquela zona que na época era uma zona muito de prostituição. Não devia ter iluminação para lá. E o Botafogo já estava todo iluminado. Com certeza, seguiu para a Zona Sul, seguiu para as caixas mais abastadas, como sempre. Não se tem dúvida disso. Obrigada, gente. Obrigada pela presença. Obrigada. 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 Obrigada.